Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena e hoje eu vi Doutor Estranho. Bom, em primeiro lugar, eu não tinha a menor familiaridade com o personagem. O que é curioso, porque como eu falei no vídeo sobre o Esquadrão Suicida, eu sou pago pela Marvel, então é estranho que eu não conhecesse o Doutor Estranho. Mas a coisa vai ficar mais complicada ainda sobre esse suborno da Marvel. Por quê? Por quê? Eu curti bem moderadamente o Doutor Estranho. É um filme divertido, mas é um filme que falha muito em explorar o potencial da própria premissa. Em primeiro lugar, é um filme... eu não vou ficar perdendo tempo aqui resumindo qualquer história do Doutor Estranho, porque se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já conhece quem é o Doutor Estranho. Mas, enfim, no filme ele é vivido pelo Benedict Cumberbatch e ele passa a fazer parte de um grupo que tem um domínio sobre a matéria e sobre até o tempo, o espaço, enfim, para defender a Terra de poderes espirituais. Até tem um personagem no filme que fala, se os Vingadores existem para proteger a Terra contra ameaças físicas reais, esse grupo é para defender a Terra de perigos espirituais. Bom, o personagem, o Doutor Estranho em si, é um personagem com um arco muito... é ok, bem definido, mas é um arco padrão. É um cara arrogante, narcisista, que vai aprender a valorizar algo além dele mesmo. Esse é um arco narrativo dos mais, enfim, clichês, que o filme executa relativamente bem. O Benedict Cumberbatch é um ator carismático, é um bom ator. Ele consegue, inclusive em alguns momentos, com alguns diálogos bem ruins, em alguns momentos bem frágeis do roteiro, ele consegue conferir uma certa autenticidade, o que é ótimo. O elenco do filme, aliás, é um elenco fantástico. Tilda Swinton, Shewetel Geofor, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen. É um elenco fodaço, vivendo personagens absurdos. Mas que, Tilda Swinton, eu não consigo imaginar quem poderia fazer melhor o papel da anciã do que a Tilda Swinton, que é uma atriz que nasceu para viver esse tipo de personagem. E o Mads Mikkelsen, a gente sempre tropeça no sobrenome. A gente, todo mundo já sabe que ele é bom em fazer vilão. O filme em si, eu vou escrever sobre mais detalhes, sobre o Doutor Estranho, mas é um filme que, obviamente, o design de produção dos efeitos visuais é importantíssimo. Justamente por essa questão de manipulação do espaço que os personagens conseguem fazer. Tem algumas sequências no filme que eu definiria como sendo a origem elevado ao cubo. E que funcionam bem. Qual é o problema do filme, então? Primeiro, eu não sei se é porque eu não era familiarizado com o personagem, mas, honestamente, isso, como eu já discuti um milhão de vezes, não interessa. O filme tem que funcionar independentemente da sua origem. Se o filme não funciona, se você não tem o conhecimento prévio do personagem, o filme não funciona e pronto. E, nesse sentido, o Doutor Estranho tem alguns problemas. Tem passagens, por exemplo. É um filme que, como conta a origem do personagem, é um filme que depende muito de exposição. Então, é exposição, 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 exposição o tempo inteiro. Diálogos longos em que a gente está aprendendo sobre as regras daquele mundo, quem são aqueles personagens, quem são os vilões, quais são os objetivos dos vilões. Então, chega um momento em que você percebe assim, peraí, estão explicando coisa demais. E o que é uma pena, porque é um filme que tem um potencial visual muito grande e a gente perde tempo, basicamente, com os personagens falando, 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 falando. As sequências de ação, embora elas tenham essa lógica espacial que é interessante, são sequências que, muitas vezes, se perdem por uma falta de misancênia cuidadosa. Cortes muito rápidos, a câmera movendo rapidamente, muito instável. Então, a gente, às vezes, não consegue perceber. Olha que pena. Um design de produção tão bacana e que é desperdiçado que a câmera não permite que a gente se detenha nele. Aliás, esse é um filme, é um raro filme que eu recomendo assistir em 3D. Embora eu tenha visto nos créditos finais que, aparentemente, ele foi convertido. Então, é mais raro ainda. Você pega um filme que nem foi rodado em 3D, que foi convertido e vale a pena. Mas, realmente, ele vale a pena. A maneira como ele trata os diversos planos na profundidade, no 3D, é muito bom com planos, a profundidade de campo completa. Então, a gente consegue ver todo o campo nítido. Eu gostei muito do 3D. Mas, como eu falei, é um filme que chega a partir de certo momento, quando você já percebe o potencial daqueles personagens, você começa a falar, poxa, mas eles não vão fazer nada com isso, a não ser botar as pessoas para sair na porrada. Não é um desperdício muito grande isso? Os caras podem fazer o que for e eles estão trocando soco? Então, a partir de certo momento, o filme começa a ficar realmente repetitivo. Embora ele tenha, se não me engano, menos de duas horas, é um filme que parece ter mais de duas horas. E isso nunca é um bom sinal. Então, Marvel, embora vocês me paguem para falar bem de todos os filmes de vocês e meter o pau nos filmes da DC, eu devo dizer que esse Doutor Estranho é uma diversão moderada, mas não me convenceu totalmente. Então, da próxima vez, ou me paguem mais, ou façam um filme melhor. Um grande abraço e bons filmes. E aí